De vida não faz mal a ninguém, de vida não faz mal a ninguém Água faz mal a saúde, eu bebo sim De vida não faz mal a ninguém, de vida não faz mal a ninguém Água faz mal a saúde, eu bebo sim De vida não faz mal a ninguém, de vida não faz mal a ninguém A bebida não faz mal a ninguém A água faz mal à saúde Eu bebo sim Pico Não faz mal a ninguém Cervejo Não faz mal a ninguém Luís Não faz mal a ninguém Eu bebo sim Eu bebo sim Pé tirinhos Não faz mal a ninguém A cerveja é lá Não faz mal a ninguém Não faz mal a ninguém Eu bebo sim Eu bebo sim Um copinho assim Desse tamanho Não faz mal a ninguém Não faz mal a ninguém A bebida não faz mal a ninguém A bebida não faz mal a ninguém Eu bebo sim, que vida não faz mal a ninguém Que vida não faz mal a ninguém Que vida não faz mal a ninguém